Música Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Bolinha Faço lives de Blazer lá na Twitch E tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também E no vídeo de hoje, eu vou trazer aí pra vocês as novidades anunciadas no Roadmap O Roadmap, pra quem não sabe, é um plano de atualizações que a empresa disponibiliza aos players Mostrando mais ou menos o que vai vir aí, quais são os planos dele pro futuro do jogo, o que a gente pode esperar e afim Não necessariamente significa que tudo que está aqui vai chegar Pode ser que chegue mais coisa além disso, ou chegue menos coisa como acontece em outros jogos também A gente espera que chegue mais coisa, porque como vocês vão ver, foi um pouco decepcionante Pelo menos na minha opinião, e na maioria dos players também, pelo que eu fiquei lendo no Discord lá dos gringos Boa parte do pessoal tava esperando aí, um balanceamento de classe, alguma coisa relativa mais à questão do PVP E como a gente vai ver, isso acabou ficando mais pra frente aí E a galera acabou ficando um pouco decepcionada por conta disso Bom, nosso Roadmap começa agora em outubro, trazendo a nova Season de PVP E 7 nova Dungeons Dentro dessas nova Dungeons, uma é uma Dungeon Normal E 6 delas vão ser Time Dungeons A diferença entre Time Dungeon e Dungeon Normal É que a Dungeon Normal sempre tá aqui E a Time Dungeon, elas rotacionam de acordo com a semana As respectivas Dungeons que vão chegar pra gente vai ser Lair, Fit, F.U. Krag Requerimento level 40, Gear Score 1574 Essa é a Dungeon Normal E as Time Dungeon, que vai chegar pra gente Vai tá sendo Além disso, também vão estar acrescentando um sistema de PVP Flag Que eu não sei o que é isso Alguns players que jogaram outra versão do Blast antigo Me disseram que era um sistema de captura de bandeira Um novo sistema aí de PVP Vai ser adicionado um novo Boss Twisted Que é o Soul Riser Revenante Pra quem não sabe, é aquele Boss Que fica ali em cima da cidade de Espérios Aquele fantasma lá Que ele é bem fraco, acaba morrendo insta Eu chuto que vai dropar um anel dele Tendo em vista que já dropa um colar do Bonnie Dragon e da Aranha E além disso, também anunciaram novos itens poderosos Segundo eles mesmos Esses itens a gente está especulando que sejam itens de nível S De grade S também Porém, de level mais alto Level 40, 35 e afins Em novembro, vai estar chegando pra gente Uma novo ajustamento de dificuldade das Dungeons Que o pessoal que joga hoje em dia sabe Como que é ridiculamente fácil Você não precisa de Priest mesmo Pra praticamente nada Porque as Dungeons são bem fáceis Inclusive, alguns Priest estão até mesmo trocando Build pra Build de Veilor Que é uma Build mais voltada pra DPS Porque hoje em dia o trabalho do Priest Basicamente se resume em jogar o julgamento no Boss E ficar dando shield pra PT Além disso, também vai ter um ajuste no sistema de runas Eles não especificaram como vai ser Mas porém, já é um avanço Que a gente sabe aí Que a galera sofre bastante com runa Dificuldade que é pra pegar um itens Muitas vezes a gente pega um itens E a runa acaba sendo meme Acaba não servindo pra gente E é bem decepcionante Agora com esse sistema de runa aí Talvez fique o mais fácil Da gente estar se equipando Podendo fazer essas Dungeons Além disso, também vai ter um novo sistema Chamado de Potencial Que é um sistema onde você pode estar aumentando os status do seu boneco Não disseram exatamente como Mas você pode ver aí no vídeo Que você vai escolhendo HP, ataque, crítica ou etc E vai adicionando ao seu boneco E também anunciaram uma nova grade de itens Não se sabe se é um item SS Ou um nível acima do mítico Não ficou claro isso Tem que esperar pra ver Essa atualização aí Que chega em novembro No mês de dezembro A gente finalmente Vai ter um sistema de guild Versus guilds aí Pra poder gerar a tretinha aí Quem sabe dar animada no jogo Além disso também Vamos ter a famosa training area Que é a área onde a gente vai estar podendo Medir o nosso DPS Eu acredito que eles já disseram No passado Se eu não me engano foi lá naquelas cartinhas Ou algo do tipo Que eles pretendiam futuramente Trazer uma área Onde os players pudessem estar medindo seu DPS Pra assim acabar testando melhor O dano dos itens Vendo qual item fica bom Qual não fica Também no mês de dezembro A gente vai ter Uma atualização Onde vamos ter novas skills E novas blessings E junto com esse sistema Vai ter um sistema Que eu não entendi bem Que você vai poder ativar Blesses de combate Durante combate Não sei se você vai poder Trocar de blaze Modo de combate Se não vai precisar ir na fogueira Não ficou muito claro isso Eles também não disseram nada sobre Vamos ter melhorias No sistema de UI E UX Adicionando um slot de asas Na parte de costumes Pra quem gosta aí de ter asinhas no jogo Agora você vai poder ter uma asinha nas suas costas E poder caminhar com uma asa Vamos também ter atualizações muito boas Na parte de UI Onde mostra a sua barra de HP E a dos seus aliados Também vai mostrar o nome do seu boneco na sua cabeça E vão acrescentar também skins para armas Em janeiro a gente vai ter Um update da quest de episódio Pra quem não sabe é aquela questzinha laranjinha Que mais escurinha que fica no mapa E também vamos ter Um novo sistema aí De preset de skills Provavelmente a gente vai poder salvar Um preset aí Tendo um preset pra PvE Outro pra PvP Como já tá sendo pedido aí Há algum tempo pelos players Infelizmente Poderia estar chegando agora Mas só em janeiro que vai chegar pra nós Em fevereiro de 2022 A gente vai ter sendo adicionado no jogo A nova classe O assassino Que parece ser uma classe bem bacana Com skills bem legais Como você pode ver aí pelo vídeo Que vai tá rolando na tela Também vai ser adicionado O Twisted de Bone Dragon Deve ser bem forte né Porque o pessoal que faz aí Bone Dragon sabe como que ele é um boss chato Então imagine ele Twisted Como não vai ser né Temos também Um Future System Que eles não disseram o que é Também não ficou claro Além disso Também vamos ter melhoria Na configuração Do ângulo da câmera Na primeira metade de 2022 Após essa atualização de fevereiro Não especificam quando Exatamente Falo apenas que é na primeira metade de 2022 Ou seja Deve ser antes de junho Julho por aí Eles vão estar adicionando Um sistema de profissões Um instance field de boys Uma expansão no sistema de GVG Um state para a guild E um novo battlefield Além disso também Vai chegar uma nova main story Da parte de Eidolon É isso então Essas são todas as novidades Citadas no roadmap Alguns players chegaram a me falar Que tinha uma raid agora Para chegar Até a DG do dragão Que vocês vão ver no vídeo Porém eu não vi nada Confirmando isso Que seria uma raid de 10 players Segundo eles Então Eu não sei Então não vou estar afirmando aqui Porque eu não tenho certeza Além disso também Os próprios desenvolvedores Já disseram Que eles tem intenção De adicionar futuramente Um novo Um sistema De conquista de territórios E afins Porém Isso deve acabar ficando Para a segunda metade de 2022 Ou posteriormente Por esse vídeo então É isso pessoal Bastante novidade Que está chegando por aí Como vocês podem ver E aí O que você achou Deixa aí nos comentários O que você achou Se você gostou Se você não gostou Se você acha Que o GS da DG está bom Se está muito alto Se tem que ser muito baixo Para a galera mais fraca Conseguir fazer Diz aí O que você achou Não esquece de se inscrever Deixar o seu like Muito obrigado Até o próximo vídeo